Tu que é funk de verdade, vem com nós, é Zika Funk Produções, o palhaço Sempre a falar de ostentação, falou com os caras certo Sempre a falar de ostentação, falou com os caras certo Nosso bonde tem captiva, vamos dar se o que quiser E mais amor menos recalque, muita ostentação Prosperidade e muita paz, percebo com o mundão E as efeitas verranadas, fala que é absurdo Será que é esse os novinhos que na vida peda para tudo Com grau de 360, eu entro na sua mente Apertando o coração, entro no subconsciente Você tá maravilhosa, pedaço de mau caminho De vestidinho até de arde com esse corpinho E no meio dessa briga sempre é tudo sato E por onde que ela passa é a mais, mais a quebrada Que é rio ou de ornete, de sonato e de azina E por onde que ela passa, decalcada Perde a minha, vem com o bonde Vou ver com o bonde da doerquina Se no bonde tem alerquina, pode crer que tem coringa Pega o bonde Vou ver com o bonde da doerquina Se no bonde tem alerquina, pode crer que tem coringa Cepé falou de ostentação, falou com os caras certos Cepé falou de ostentação, falou com os caras certos Nosso bonde tem captiva, onda se o que serve E mais amor, menos recalque, muitos tentação Prosperidade e muita paz, percebo com o mundão E a de feita ver a nave, fala que é absurdo Será que é esse os novinho que na de pedra para tudo Com grau de 360, eu entro na sua mente Apertando o coração, entro no subconsciente Você tá maravilhosa, pedaço de mau caminho De vestidinho, tá de arde com esse corpinho E no meio das amigas sempre é conversado E por onde que ela passa, é a mais, mais a quebrada Que é rio ou de ornete, de sonato e de azina E por onde que ela passa, é a mais, mais a quebrada Perde a minha, vem com o bonde Vem com o bonde das verquinas Se no bonde tem a verquina Pode crer que tem coringa Vem com o bonde Vem com o bonde das verquinas Se no bonde tem a verquina Pode crer que tem coringa Vem com o bonde das verquinas Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Vem com o bonde das verquinas Vem com o bonde das verquinas Vem com o bonde das verquinas Vem com o bonde das verquinas